e aí beleza tudo bom com vocês galera é nesse momento acabei de sair do trabalho né eu saio agora uma e meia e vou descansar um pouquinho e pegar o próximo serviço aí às sete e meia da noite e aproveitei né parei um pouquinho aqui nesses debaixo desses eucaliptos aqui né nessa sombra maravilhosa né e galera eu tô meio ruim da voz porque fui aí surpreendido esses três dias né é pelo frio intenso que deu aqui em sinop né porém frio galera nossa eu trabalho à noite que frio tu é louco então é isso aí galera falar um pouco do clima para vocês né aqui em sinop geralmente é muito quente sabe que merda sabia não então é mas quando esfria também esfria bastante como nós estamos hoje aqui é 19 né é 19 de maio é esses três dias agora deu frio né eu creio eu que foi por causa desse ciclone né por causa desse tornado que estava aí próximo chegando próximo ali a santa catarina chegou a atingir pouca coisa ali né mas graças a deus é deu tudo bem tudo certo e conseguiu se afastar então eu creio né que é por conta disso deu aqui um frio né é Cuiabá você já deve ter visto aí notícia que Cuiabá é tava com ia chegar até 5 graus né e chegou galera aqui em sinop 6 graus e de madrugada uma hora nossa tava um frio congelante e hoje tá dando esse vento gelado né mas galera eu já pesquisei aqui né já procurei saber também pessoal tem um mês aqui que é frio também que é esse mês de junho agora né então vai ser assim um mês friando né você que gosta de frio não é muito tempo de frio mas tem alguns dias de frio aqui no mês parece de frio mas normalmente galera aqui é quente demais sabe muito quente quero mostrar para vocês ali ó minha magrela é menino ontem né é vocês provavelmente não vão saber o dia né mas eu obteve ela aí ontem né a magrelas em aí graças a deus é uma bicicleta não é minha né sempre teve um sonho de ter uma bicicleta e até agora essa aqui também não é minha da minha esposa né mas um dia eu vou ter uma bicicleta vou conquistando as coisas devagar e essa que posso dizer que é nossa mesmo né até mesmo para levar o nosso piazinho para escola né galera é isso aí é tem muita novidade para vocês aqui no canal graças a deus vai ter muita novidade galera vocês nem imagina um tanto de novidade o quem vai aparecer aqui também para vocês nossa só fique ligado aí se inscreva né estamos aí já alcançando os 80 inscritos e se deus quiser 100 mil 100 mil e vamos lá galera eu vou estar sempre aqui presente para tirar as dúvidas de vocês né mostrar um pouco aqui da cidade de sinop aqui ó na magrelasinha graças a deus saí agora do serviço olha como a gente tá ainda fardado né muito bem nesse outro serviço galera que eu tô é eu sou porteiro sabe e aí eu saio desse e pego no outro de vigia aqui do bairro muito bem então é isso aí galera só compartilhando um pouco para vocês né sobre esse clima é que você tem que se preparar também para o frio né de sinop se você vier para cá tem um amigo meu que tá vindo agora esse tempo né para cá ele vem ali de Itucuruí também lá do interior onde eu moro é Itucuara mas ele tá morando em Itucuruí né mas possivelmente ele vem para cá e eu vou fazer com ele ali se dá dele mostrar alguns pontos aonde ele para para almoçar o que ele fez e tal vou tentar organizar com ele direitinho mas além dessa novidade muitas outras novidades maravilhosas que vocês vão gostar sabe galera então é isso aí eu tô aqui aqui né descansando um pouquinho só comentando para vocês sobre esse clima que é mês de junho né mês de junho aí vai ter também um tempo muito frio aqui na cidade de sinop e hoje tá né um clima maravilhoso se eu não me engano tá agora aqui são duas horas da tarde tá 27 graus e tá batendo um vento gelado maravilhoso maravilhoso como né eu sou lá do interior galera do interior mas é isso aí como eu sou lá do interior de do Pará o clima é é um clima assim como é que se diz tropical né vai passando aqui a carreta lá do lugar onde eu trabalho e a galera já me conhece lá também já sabe que eu sou YouTube galera e nossa nem fala eu fiquei com vergonha sabe quando eles descobriram mas tudo bem mandando um grande abraço aí né para turma lá da empresa especialmente meu amigo Zael né meu brother Zael também e vai ter novidade aí para vocês galera então é isso é como eu morava lá geralmente não tem esse vento gelado sabe é um clima assim ou quente ou chuva né mas o dia que tem frio e quando amanhece bastante chuva então não é assim gelado que nem é como se diz um freezer que você abre a geladeira ali vai passando outra carreta galera lá do trabalho também né esse aí que vai tá passando agora aqui né carreta é uma caçamba é o Anderson aí galera então pois é dia galera já me conhece é isso aí graças a Deus estamos fazendo aqui o serviço não fazendo trabalho só conversando aqui com vocês é antes de você vir galera para cidade de Sinop ou para outro lugar pesquisem o clima sabe dando aí um conselho para vocês pesquisa o clima pesquisa aí como é né é o dia a noite tal você que vai trabalhar você que tem algum problema com garganta essas coisas né com fredade também mas é isso aí desde já galera quero deixar aqui para vocês é deixar aqui para vocês é um aplicativo que faz currículo sabe você quer fazer o seu próprio currículo só pesquisa lá na Play Store meu currículo tem um aplicativo lá você clima o seu currículo e já pode enviar né é outro também que eu deixo para vocês galera são um aplicativo é escolas de cursos grátis na internet né eu até tenho aqui vou pegar aqui para você só um minuto dois mil anos depois é isso aí galera voltamos aqui vou sentar um pouquinho aqui sabe a gente conversar de boa beleza mas tranquilos aqui no lado da minha magrela é isso aí galera eu tentei escrever aqui né tentei fazer roteiro também mas é um negócio bacana tudo improvisado né inclusive eu consegui um roteirista aí para mim você galera tem muita coisa boa para você nem fala até é galera então eu quero deixar eu quero deixar para vocês assim você que tá vindo às vezes você não tem nenhum tipo de formação é e quer especializar no mercado de trabalho pesquise lá a praime cursos né tem muitos cursos grátis né grátis entre aspas é a praime cursos você vai pesquisar lá é praime cursos e também a curso escola educação a eduni cursos e é isso galera tá e também eu deixei aqui para você quando eu tenho aqui lá né que eu ia vou assistir é o filme homens de honra muito bom esse filme sabe ele não tava aqui organizado aqui para me falar para vocês mas eu vou deixar aqui para vocês assistirem aí o filme homem de honra muito bacana galera então é isso aí você que quer se especializar quer ter um curso quer colocar lá no seu currículo que é bom demais também melhor e ajuda né é essa aí praime cursos sabe praime cursos a curso escola educação e a eduni cursos né então galera esses aí são cursos grátis ou seja é grátis e online mas você paga o certificado né só explicando mas vale a pena você fazer mas vale a pena você fazer que é muito bom eu já fiz um curso lá na praime cursos é eu fiz o curso de portaria e muito bom né esse curso inclusive eu tô trabalhando é um porteiro galera então é 100% grátis então esse curso ele é 100% online né e é grátis porém você só paga o certificado né eu paguei ali em torno de 24 reais na verdade eu nem recebi o certificado né por conta que tá pra mim pagar é 24 reais é 24 reais então é isso aí galera faz esse curso sabe se especializa e baixa o aplicativo que eu falei pra vocês que é aquele aplicativo meu currículo cria ali o seu currículo de boa é faz esses cursinhos aí galera pra vocês chegarem aqui e trabalhar tranquilo sabe é conseguir um emprego nem que seja aí provisório até você conseguir algo melhor aqui na cidade de sinopo porém tem muito né inclusive aí nessa empresa que eu tô tem vaga também pra trabalhar tem vaga pra se eu não me engano é ajudante de pedreiro e algumas outras coisas lá sabe então é isso aí galera sabe tô dando aqui só apenas uns é uns conselhos apenas umas indicações aí pra vocês de novo eu não tô pagando nada pra fazer essa divulgação ai meu deus né mas a gente vai ganhando aí é carisma ganhando aí amigos parceiro um forte abraço que deus abençoe é todos vocês então é isso aí falou tchau até o próximo vídeo e sem mais delonga agora vou dormir um pouquinho